E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu estou aqui para mais uma gravação do nosso podcast Revalida. Vamos falar hoje com o Dr. Bruno, que também fez a prova do Revalida, tem a experiência dele, fez uma boa prova, né? Como sempre, a gente não pode afirmar categoricamente que a gente aprovou porque precisa do resultado final, depende da correção da prova discursiva, mas tiramos uma boa nota segundo o gabarito, né? Tanto eu quanto o Bruno, a gente tirou uma boa nota. E aí, eu quero aproveitar para conversar com ele e tirar aí bom proveito dessa conversa para que essa conversa possa dar uma luz para você que está aí meio perdido, não sabe se o Revalida é fácil, difícil, como é que vai ser. Então, a gente vai dar uma luz aqui para você. Vamos falar sobre a prova do Revalida, certo? Boa tarde, Dr. Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, aí você pode contar um pouquinho da história, olha, é como você me conheceu. Aí você pode falar o que você quiser, aí. Fique tranquilo. Bom, eu te conheci, eu segui uma hashtag no Instagram, a hashtag Revalida, e eu sempre via as publicações, sempre aparecia no meu feed. Daí eu resolvi te seguir. E a partir desse... Quando eu te segui no Instagram, eu conheci o teu canal no YouTube e as lives que você fazia todos os dias. E a partir daí eu fui te acompanhando nessas lives, sempre lá, meio-dia, cinco horas da tarde, eu estava presente. Agora, por que você decidiu assistir a live? O que foi que chamou a atenção na live que a gente faz, né? Vamos voltar a fazer agora esse ano topado aí. Mas o que chamou a sua atenção? Bom, a didática em si, né? E eu gosto bastante de resoluções de questões. E isso é algo bem frequente lá no teu canal. Então, eu sempre estava acompanhando. E também pela falta também de recurso que eu tinha com base em materiais para essa prova. Então, a partir daí eu comecei a acompanhar o teu canal. E faz quanto tempo você se formou? Já faz tempo ou é recente? Bom, eu terminei meu internato na metade de 2018. Ali no final de junho. Mas, como eu me formei na Bolívia, existia a prova de graduação. Essa prova eu fiz em fevereiro de 2019. Aí você não trabalhou ou foi direto estudar para fazer o Revalida? Isso. Desde aí eu comecei a estudar. Passei um tempo ainda lá na Bolívia antes de ir para o Brasil. Voltei para o Brasil no final de 2019. E desde aí eu fiquei só estudando para a prova. Agora, você acha que, assim, na sua percepção, você acha que é importante quando a pessoa se forma ter uma certa experiência, ajuda a ter experiência para fazer a prova? Ou você acha que não? Que só estudando dá para fazer a prova tranquilo e passar? Bom, a primeira parte, eu acho que a experiência do dia a dia não conta tanto, porque é mais a parte teórica em si, né? Para a segunda parte da prova, como é uma prática, como é o dia a dia de um médico, eu acredito que sim, é importante essa experiência. Mas não é impossível. Mas pode atrapalhar a experiência também? Você acha que pode atrapalhar em algum caso ou não? Só ajuda? Eu acredito que só ajuda. Mas a pessoa tem que saber se adaptar aos esquemas terapêuticos aqui do Brasil, que são diferentes em cada país. É verdade. Tem muita gente que já é médico de muito tempo, né? Até gente que não se atualiza. Porque é muito comum na medicina, né? O médico se formar, 10 anos de profissão, faz a sua residência e não se atualiza, né? Aí, é verdade. É verdade. É verdade. Você está falando muito importante. A pessoa está com a mente aberta a novas experiências. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as lives. Quando foi que você começou a assistir a live? Nas lives de Semana Revalida? Já nas lives de Tema? No Instagram? Só no YouTube? Quando foi que você assistiu as lives? Bom, eu comecei pelo YouTube mesmo. Não lembro a data exata, mas eu lembro que foi ali quando saiu o edital do Icesp. E a partir daí, você começou com a Semana Icesp. E a partir daí, eu comecei a acompanhar as lives do canal. E essas duas... A gente fez duas semanas em Icesp. Foi bem legal, né? Porque mostrou a realidade de outra prova também, né? Quando a gente estava se preparando para o Icesp. Eu achei bem legal, assim. Porque, inclusive, foi aí que eu descobri, né? E também muita gente descobriu que a prova da Unesp, né? A prova feita pela Unesp é bem parecida com a Revalida, né? Ajuda. É bem parecida. Você pega uma prova da Unesp, por exemplo, e você vê que o estilo de pergunta é basicamente o mesmo. Às vezes só muda um pouco a dificuldade. Talvez, assim, também um pouquinho mais de temas, né? Tem alguns que... Por exemplo, o Pop Kill, que não cai. Tem outros temas também. Climatério. Cai pouco na... Até caiu uma questão de climatério esse ano, mas foram poucas vezes que caiu o climatério. Endometriose também, que não cai muito na prova do Revalida. Caiu alguma coisinha de endometriose bem básica, mas aí nessas provas ele já pergunta coisa mais... mais específica, não é verdade? É verdade. Deixa eu ver. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você disse que me viu lá no Recife, né? A gente conheceu lá no Recife, você falou que me viu lá no Recife. Sei que quando você me viu, assim, como foi a experiência de me encontrar pessoalmente? Porque eu... Não é que eu sou uma celebridade, eu sei disso que eu não sou uma celebridade, mas, assim, muitas vezes as pessoas têm esse receio de falar, porque acham que, sei lá, é uma pessoa que você vê direto na internet e a internet tem esse distanciamento e ao mesmo tempo tem a aproximação. Como foi a experiência, assim? Você foi logo falar comigo? Como foi? Bom, na verdade, não. Eu estava na frente do... de lá do prédio, onde seria a prova, e encontrei com um amigo meu, da faculdade. E daí a gente começou a falar sobre você. Eu olhei pra frente e você estava bem na nossa frente. Eu fui e falei pra ele que era você ali. Aí daí a gente foi falar contigo. Agora, muita gente também falou pra mim, ah, eu queria ter encontrado você. Disseram que você estava lá no Recife, eu não encontrei. Porque tinha muita gente ali, né? Era gente demais, né? Tinha muita gente. Tem, inclusive, muitas pessoas que eu conheço que estavam lá e eu não consegui encontrar com essas pessoas. É, aí se eu não consegui encontrar alguém que queria me ver, não foi culpa minha, né? Porque tinha muita gente mesmo, como a gente estava falando, né? Mas foi muito interessante, né? Eu consegui te encontrar, foi mais na sorte mesmo. Eu olhei pra frente e estava você ali. E estava falando de mim e aí de repente apareço lá, magicamente. Muito interessante, assim, porque muita gente veio falar comigo. Foi uma experiência, assim, bem legal. Porque a gente não tem ideia da dimensão, né? Da dimensão que é você ajudar de alguma forma. As pessoas se sentem muito gratas. E eu acho isso muito legal, assim. De você estar fazendo alguma coisa e as pessoas gostarem e agradecer, né? Falar com você. Essa ajuda que você dá fazendo essas lives, fazendo os vídeos no canal, ainda mais ser algo grátis, é algo que ajuda bastante na nossa formação e na preparação pra prova. Então, é impossível não ficar grato diante de tudo isso. Você entrou em algum grupo do WhatsApp que eu administro? Algum grupo do Telegram ou não? No WhatsApp, não. No Telegram, eu cheguei a entrar em um grupo. Qual? É o Intensivo Revalida? É, esse aí mesmo. Ah, beleza. Muito bom esse grupo. E como foi a experiência do grupo? Você gostou? O grupo serviu pra você? Não serviu? Na sua preparação pro Revalida? O que ajudou? Bom, normalmente, assim, eu não costumo acompanhar muito grupos de rede social. Geralmente, o pessoal começa a incluir política no meio, aí começa a mudar o foco do grupo em si. Então, eu não costumo acompanhar. Só que o diferencial desse grupo, pelo menos do Telegram que eu participei, é que as pessoas são bastante focadas no Revalida em si. e não costumam mudar o propósito do grupo. E nisso eu gostei bastante. Um negócio que eu... Até já comentei em outra das entrevistas que eu fiz, do podcast que eu fiz, é que também o pessoal deu muita atualização, né, meu amigo? Você estava lá, de repente alguém chegava com a atualização. Foram várias atualizações. O tratamento da rancinês é um exemplo mesmo. Essa atualização que houve e diversas outras também. Isso ajuda demais, demais mesmo. Porque muitas vezes o material que a gente tem ou estuda é o material mais antigo. E isso dificulta um pouco. E o pior ainda, quem estuda com material de faculdade, né? Porque a pessoa quer pegar lá... Eu lembro que os livros que eu estudava na faculdade eram livros muito antigos, muito desatualizados. E medicina muda muito rápido, né? Ela muda, ela avança muito rápido. Todo ano você tem que estar... Na verdade, a todo momento você tem que estar se atualizando, lendo notícias, acompanhando em sites, em fóruns, sobre todo o avanço dela. Agora eu acho que uma coisa... Se você guarda por um ano, já é... Isso já está desatualizado. Verdade. Eu acho que uma coisa que é bem legal, assim, da preparação para o Revalida é isso, né? Que você é obrigado a você se atualizar, tanto na parte teórica como na parte prática também, né? A gente vai fazer a prova prática e tem vários protocolos do Ministério da Saúde que a gente tem que aprender para poder fazer a prova prática. Então, é ruim. A gente acha ruim. A gente reclama muito. Mas, assim, para a população e para a nossa formação é muito bom se você for pensar existir essa prova. O triste é que só é feita para os médicos formados no exterior, né? Esse aqui é o triste. É. Essa é a parte triste. Mas, para mim, o Revalida é uma prova essencial. Que todo mundo... Inclusive, os médicos formados aqui no Brasil deveriam passar por algo parecido. Porque, mesmo você não querendo se atualizar, ela te obriga a isso. E mesmo que você estude pouco, você aprende algo mais. E aprender é algo muito bom na nossa profissão. É lógico. O ser humano sempre tende aquela coisa de não querer ser cobrado, não querer fazer uma prova. E é ruim, não vou dizer que é bom, não vou ser hipócrita também. Dizer, ah, eu prefiro o Revalido do que se não tivesse nenhuma prova, que eu estou mentindo. Que, lógico, que você prefere já chegar e entrar direto. Isso aí é lógico. direto, né? Mas, ajuda, né? Dos males, a gente sempre tem que tirar alguma coisa positiva e o positivo é isso. Eu sempre tento ver a parte boa de tudo. Isso aí é mais importante. A prova do Revalido ela me melhorou muito como médico do Revalido. Essa prova do Revalido. E ainda vou melhorar muito mais com a segunda fase. É lógico. Oxi, eu fico pensando assim, muitas vezes lá na clínica, você fazia o exame físico, já nem se preocupava tanto. Porque a gente sabe que 85%, 90% do diagnóstico está na anamnese. Se você sabe fazer uma boa anamnese, você tem uma ideia. Aí você acaba que você deixa pra lá o exame físico, não é detalhista. Isso obriga você a aprender, né? Aprender bem as coisas. É muito legal. Muito do exame físico quando as pessoas chegam e na entrevista em si já identifica mais ou menos o local onde está a doença, a afeição. E o pessoal vai direto nesse, examinar esse local. Sendo que todo mundo sabe que o exame físico é céfalo caudal. Então tem que se examinar tudo. E isso, eu acredito que essa segunda fase do Revalida vai nos ensinar bastante. É verdade, é verdade. Agora, a gente falou do grupo, a gente falou da questão como você me conheceu. E também falou um pouquinho lá do dia da prova, né? Mas, e a questão da comunidade, assim? Porque uma coisa que eu percebo é que a gente, e eu já fiz essa pergunta várias vezes, mas eu gosto de saber a opinião de cada um de vocês. O que importa? porque a gente está junto e o que eu sinto quando eu estou dentro dos grupos e tal, no curso, nas lives, é que as pessoas realmente estão se importando com a aprovação dos outros. Não se importam apenas com a sua aprovação. Você tem essa percepção também, assim, as pessoas se ajudam ou você acha que não tem nada a ver? É o que eu vejo bastante. Eu já participei de bastantes grupos de WhatsApp, de revalidação, e eu sempre vi essa união, o pessoal compartilhando material, compartilhando atualização, claro, tem sua exceção para tudo, mas eu vejo a comunidade dos brasileiros, dos médicos brasileiros formados no exterior, eu vejo uma comunidade bem próxima, bem prestativa. E isso é muito bom, muito bom, ajuda bastante também. E a prova? Vamos falar um pouquinho da prova objetiva agora, vamos entrar já na parte mais importante aqui da live, falar um pouquinho sobre a prova que é o que todo mundo está querendo saber, como é que foi essa prova. Na prova objetiva, você teve dificuldade? Quando você olhou as questões, você já esperava essas questões? Ou foi algo totalmente diferente? Como foi a sua percepção? Bom, parte das questões eram coisas que eu já esperava que caísse mesmo, mas eu fui bastante surpreendido. Quando eu comecei a ler as questões, que eu comecei a identificar as pegadinhas que sempre tem no Revalida, eu vi que não era uma prova assim tão fácil, que ela tinha mudado um pouco do direcionamento dos outros Revalidas. E tive um pouco de dificuldade no começo, até porque o cansaço também, o cansaço físico, mental, que é uma prova bastante longa, me levou a ter um pouco de dificuldade, mas não, assim, era, foi um pouco mais difícil do que eu esperava. não foi tão fácil como eu achei as outras provas do Revalida. Mas, acho impossível, nada fora da, nada absurdo. Teve algumas perguntas absurdas, algumas respostas que eu não concordo do gabarito preliminar, mas, em geral, não foi uma prova mediana. Os assuntos que foram cobrados, as perguntas em relação aos temas em si, eles mudaram das outras provas ou foi os mesmos temas que eles sempre perguntam? Assim, teve alguns temas que foram temas novos, temas que eu não tinha visto em outras provas, mas a grande maioria era coisa que eles já vêm perguntando, coisa do dia a dia de um clínico geral, de um OBS, nada muito além do que um médico clínico faz. Claro, teve suas exceções, como toda Revalida tem, teve aquelas perguntas enormes, cansativas, inclusive uma pergunta já quase no final da prova que, quando eu me deparei com aquela pergunta, deu inclusive preguiça de começar a ler ela, e isso, assim, eu já vinha me preparando no meu dia a dia para fazer uma prova longa, eu vinha praticando isso, já há algumas semanas, todo dia eu pegava e respondia 100 questões, no mesmo horário que seria o Revalida, mas eu achei um pouco mais cansativa do que esse simulado que eu fazia em casa. Agora, é interessante, né, muito legal essa questão, assim, quando eu abri a prova, um dos sentimentos que eu tive foi de tranquilidade, porque, antes da gente começar, nas lives eu sempre falava, pode ser que a prova seja igual, mais fácil ela não seria nunca, pode ser que a prova seja igual às anteriores, e pode ser que ela mude totalmente a sua cara, né, aí muita gente, ah, os médicos, o CFM, ele vai entrar na prova, como foi agora na lei do Revalida, o CFM, ele fiscaliza a prova, mas, muitas pessoas cogitaram, dizendo, ah, o CFM vai entrar e vai mudar a prova totalmente, isso não aconteceu, isso aí foi uma falácia, né? Não aconteceu, não aconteceu, assim, eu achei uma prova um pouco, um pouco mais difícil do que as anteriores, mas nada, nada, nada fora do esperado, não foi fora do que um médico, um clínico geral tem que saber. A questão, assim, muitas pessoas, quando vão se preparar para o Revalida, elas têm a preocupação do que estudar, né? Porque muitas vezes a gente acaba estudando muito, desnecessário, e o que a prova pergunta, às vezes a gente nem estuda, né? Porque o que era mais, seria o mais importante, se preocupa em ficar decorando, sei lá, doses de medicação, que a gente não usa normalmente, ou então a gente fica, sei lá, estudando muita epidemiologia, e não foca no diagnóstico e tratamento, o que você acha que é? Uma pessoa que vai fazer o Revalida, qual é a parte do tema, né? Que ela tem que focar mais, porque não é todo o tema que o Revalida pergunta, ou é? Bom, o Revalida, assim, eu achei, eu acho que ele é um pouco, assim, superficial, tem gente que se aprofunda demais, vai ler mais do que, mais do que a prova cobra, como você citou mesmo, essa parte de doses, de medicamentos, que não chegou a ser cobrado, e quando cobra é muito pouco, é algo quase que insignificante, e, então, muitas vezes as pessoas, por estarem acostumadas com essas, com perguntas de faculdade, que são perguntas mais diretas, que normalmente cobram aquele rodapé do livro, que cobram coisas, coisas mais, mais de decoreba, como o pessoal mesmo fala, e a prova do Revalida, ela não é tão assim, ela não, ela, normalmente, ela cobra aspectos mais gerais, e, então, você tem que focar mais, mais nesses, nesses aspectos, assim, que ela cobra, e não nesse, em estar decorando, em estar, você tem que focar em aprender, estudar, e aprender o que você está estudando, e não decorar, basicamente isso. Agora, vamos ser bem específicos, bem específicos mesmo, porque quando a gente estava lá na faculdade, quando eu ia fazer uma prova oral, que a maioria das minhas provas foram orais, e aí eu memorizava, memorizava a sequência, que era, vou falar, definição, fatores de risco, epidemiologia, diagnóstico, aí, exame físico, anamnese exame físico, aí, exames complementares, depois eu fazia alguma conduta mais específica, e o tratamento em si. Era essa a lógica que eu segui, quando eu ia apresentar um tema, para algum professor, para fazer, o cara me perguntava, sei lá, a glomerulonefite pode treptocócica, aí eu saia, falando, a coisa mais linda do mundo, é aquele tema. Se eu for estudar, assim, para o Revalida, desse jeito aí, dá certo, ou não dá certo? Pode dar certo, no, no, com algumas pessoas, assim, que fogem do geral, mas com a grande maioria, eu acredito que não, eu acredito que essa parte, assim, decorando, em si, não, não dá muito certo, para o Revalida. Uma coisa que me ajudou bastante, nessa prova do Revalida, foi, como, como eram as suas lives mesmo, que, basicamente, era, respondendo questões, responder questões, o tempo todo, o tempo todo, praticar, 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 porque a metodologia, que o Brasil usa, é um pouco diferente, do que a maioria dos países usa. Digamos, na Bolívia, era basicamente, como você citou, aí, era para mais decorar mesmo, e para a prova, para, a prova media, a sua capacidade de decorar, e não o que realmente você tinha aprendido, sobre determinado tema. E já o Revalida, não, ele cobra o que você aprendeu, o que você sabe, o dia a dia de um médico, e não essas coisas, esses detalhes, que dificilmente você vai usar no seu dia a dia. É lógico que, dentro das especialidades, né, por exemplo, você que é pediatra, você vai ser importante saber aqueles temas, bem, demais, né, mas, como você falou, para um médico generalista, um médico da unidade básica de saúde, muitos temas não tem necessidade, né, a maioria deles, inclusive, não tem necessidade de você ter um conhecimento tão profundo, seu conhecimento é mais superficial, mais para identificar, ou para derivar, para algum outro profissional, para poder identificar alguma coisa, que seja, vamos dizer assim, uma emergência de alguma área, sei lá, é muito difícil você saber de oncologia, todos os tumores, não tem nem como, acho que até um oncologista não vai saber, vai ser um oncologista dedicado à mama, o outro à próstata, e cada um vai ser, é de alguma, alguma região específica, né, então, é uma ilusão a gente achar que você vai saber tudo, então, o que eu acho que o próprio Doré Valida mostra, e ela quer, é que você saiba identificar o que é importante dentro da unidade básica de saúde, que é isso que a gente vem fazendo nas questões, uma pessoa, agora outra pergunta aí, só temas aqui altamente importantes, uma pessoa, que ela não faz questão, que ela só estuda os temas, mesmo que seja, ali, o diagnóstico, o tratamento, ela vai chegar lá crua, sem ter feito questão nenhuma, chega lá no Revalida, ela consegue fazer a prova direitinho, ou ela tem dificuldade? Não, não consegue, tem muita dificuldade, e isso foi, foi um tema que eu, discuti bastante com alguns amigos meus próximos, que também, iam fazer a prova do Revalida, sobre, responder questões, inclusive, até um tempo que eu cheguei, todos os dias eu publicava no meu, no meu Instagram, perguntas, de Revalidas anteriores e tal, e, e, eu sempre discuti bastante, eu sempre, eu sempre briguei bastante com eles, sobre isso, porque eles só estudavam a teoria, mas não praticavam, não estudavam questões, e quando eu descobri esse mundo, e foi estudando para o Revalida, que eu descobri esse mundo, de só, de estudar respondendo questões, eu senti, eu realmente senti a diferença, na, na minha prática, com, com, no meu simulado, com, das provas, e, me ajudou bastante, bastante mesmo, eu acredito que uma pessoa, assim, que chega, chega cru para a prova do Revalida, sem responder nenhuma questão, ela vai ter bastante dificuldade, bastante dificuldade mesmo, porque, o, o jeito que, que a pergunta do, do Revalida é formulada, é muito diferente do jeito que, que uma pergunta de, de uma, de faculdade é formulada, então, ela é muito mais complexa, ela, cada pergunta tem, tem o seu detalhezinho, que você tem que saber identificar, e, e é praticando, que você consegue chegar nesse, nesse detalhezinho. Agora, algumas, algumas pessoas, elas podem escutar, isso que você, 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 eu estou achando, é muito legal, você vai, você está esmiuçando bem, as questões, do jeito que a gente está fazendo aqui, eu estou achando muito interessante, mas, alguém pode escutar, o que você está respondendo, dizer assim, ah, então, é muito difícil de passar nessa prova, então, vai ser, eu vou ter que fazer 10 cursos, vai ser muito complicado, porque eu nunca fiz questão, então, o que você pode dizer para essa pessoa, se ela achar que é muito difícil? A prova do Revalida, o pessoal sempre, sempre falou, principalmente durante a faculdade, que a prova do Revalida, era um bicho de sete cabeças, que ninguém conseguia aprovar, que ninguém, que era uma prova extremamente difícil, mas a prática, assim, pelo menos o que eu senti, respondendo provas antigas do Revalida, fazendo a prova do Revalida em si, foi que ela não é esse bicho de sete cabeças, qualquer pessoa que consegue passar, com dedicação, estudando, respondendo questões, ela consegue passar, então, não é uma prova, assim, que você precisa ter medo de fazer, porque não é impossível. Quanto tempo por dia, você estuda, em média, assim, agora não, que todo mundo está de férias, mas quando você estava se preparando ali, para a prova, nos meses anteriores à prova, você estava ali, no seu ritmo, você, mais intenso, quanto tempo você dedicava para estudar para a prova? Bom, eu sempre tive o costume de estudar durante a madrugada, eu tentei diminuir com a prova do Revalida, mas eu sempre acordava ali, mais ou menos, três da manhã, quatro da manhã, e ia, pelo menos, até umas quatro da tarde, quatro, cinco da tarde, e meu estudo terminava junto com a última live do dia do canal. Ah, quer dizer que você... Claro, com pausas, né? Sempre tem que descansar um pouco a mente, porque direto ninguém aguenta. Verdade, é verdade. E esse negócio da pausa é muito importante, era uma coisa que eu não aplicava, mas eu acho que teve um momento, principalmente quando eu estava nos últimos meses, assim, que eu estava tão esgotado no estudo, que eu tinha que fazer isso aí, eu estudava uma hora, e a cada uma hora eu desgançava 15 minutos. E eu achava antes que isso não ia fazer diferença nenhuma, mas, meu amigo, quando eu fiz, uma hora descansando 15 minutos, aí depois voltava, já era outra pessoa que voltava, já não era depois de uma hora, lógico, fazendo live, estudando, o dia todo, né? Nas últimas semanas foi o dia todo. Então foi só quando você está com o corpo esgotado que você vê a importância de você descansar. Isso aí é sério, meu amigo. É uma diferença muito grande, que esse momento, você pensa, só 15 minutos, não vai fazer diferença no meu dia. Ao contrário, eu vou perder esses 15 minutos de um tema que eu poderia estar estudando, não, mas o corpo e a mente precisam desse tempo de descanso. É verdade. Isso aí é muito importante. É uma coisa, é uma dica muito boa. É uma dica que a gente não tinha falado ainda sobre o descanso nas outras lives e levantou esse tema, é muito importante. Está vendo? Porque é importante a gente conversar com várias pessoas, porque quando você conversa com um, ele dá um ponto, quando você conversa com o outro, ele já levanta outro ponto. E a experiência para o cara que está estudando é muito importante, porque eu não encontrei, não encontrei, quando eu fui fazer a prova do Revalida, ou quando eu estava me preparando, não existe nenhum vídeo que o cara explica como é a prova, o cara que já fez a prova. Quem explica é o professor. Mas e o cara que fez? O cara que fez lá? Porque é diferente, meu amigo. Uma coisa é um professor falar da prova, o outro cara é o cara que fez a prova. É muito diferente, é muito diferente. E aí eu... Teve, inclusive, algumas coisas assim, sobre eu fiquei meio perdido na hora, até sobre usar esse tempo de descanso também, durante a prova. Eu, no começo, nas primeiras, acho que as primeiras duas, três horas de prova, eu fiquei, eu quis fazer logo tudo de uma vez, e direto, mas teve uma hora que eu parei e falei, não, tem que descansar um pouquinho. Eu parei, respirei, esperei um tempo passar, e voltei de novo a fazer a prova. Agora você vê, né? Essa questão da quantidade de horas por estudo é uma coisa muito variável, e eu sempre gosto de perguntar para que as pessoas possam comparar. Olha, se você acha que existe um tempo correto de estudo, não existe isso. Na casa, a pessoa tem que se adequar à sua realidade. Tem gente que demora... Eu, se a pessoa for se adequar pelo meu tempo de estudo, o cara vai endoidar, porque eu sou... Eu aprendo muito devagar. Eu aprendo muito devagar. Tem gente que acha, Rafael, respondendo as questões. Mas, meu amigo, eu aprendo devagar demais. Eu tenho que passar muito tempo. Já tenho amigos que estudam duas horas, o cara está ali de boa, absorve, tem as manhas e vai tranquilo. Eu não, amigo. Tem que estudar demais. Tempo demais. Mas aí, tem gente... Eu fiz uma entrevista aqui com o nome... O doutor que eu fiz a entrevista, o nome dele é João. E aí ele falou, não, Rafael, eu só assisti suas lives. Cheguei aí, acompanhava a hora da live, estudava duas horas por dia ali, respondia muita questão, fui de boa e passei. Eu digo, eita, poxa, coisa interessante. É, muito diferente. É, tem gente que é crânio, ou então não é nem crânio, mas ele é acostumado a esse ritmo, assim, a já estudar nesse tempo, né? Então, eu acho muito legal. Nessa parte, fala muito sobre autoconhecimento, né? Sobre a pessoa conhecer os seus limites e as suas facilidades. Agora... Uma regra. Falando sobre a prova discursiva, a gente já falou sobre a prova de... Sim, antes da gente passar para a discursiva, você demorou muito para fazer a prova ou você fez a prova já e ficou esperando muito tempo? A objetiva, eu acho que eu terminei umas meia hora antes do tempo limite. E já discursiva, não discursiva, eu consegui terminar, acho que umas uma hora e meia, duas horas antes. Menos questões, mais tranquilo, né? Você gostou das lives que a gente fez de discursiva? Você achou que valeu a pena as que a gente fez? Sem dúvida nenhuma. Foi o que me ajudou demais, demais mesmo, essas lives da discursiva. Por quê? Eu foquei muito na objetiva quando eu treinava questões. Até por facilidade mesmo de encontrar questões, é bem mais fácil você encontrar questões de provas discursiva. A objetiva é um pouco mais difícil. Eu baseei nas provas antigas do Revalida, nas provas do Enad também, mas não é tão fácil de encontrar pela internet. Então, as suas lives da discursiva, tanto quando você falava sobre as discursivas da UFMT, quanto do Revalida em si, me ajudaram muito, muito mesmo. Até porque eu via o seu ponto de vista com base naquela resposta. Porque muitas vezes eu ia responder e eu via o gabarito e eu não concordava. só que eu via outro ponto de vista, que era no caso do seu, e via que eu encontrava o meu erro. Isso aí. Então, me ajudou muito, muito mesmo. Acho que as últimas semanas de live que você fez me ajudou bastante mesmo no desenrolar da prova. Agora, é muito interessante, né? O cara tem... Se o cara for procurar no meu YouTube, meu amigo, tem tanta live que eu não sei nem quantas tem mais. De tanta live que tem, né? Tem live... Eu fui procurar algumas lives específicas e demorei bastante pra encontrar. É muita live, é muita live. Se o cara for procurar um tema, eu nem faço, nem procuro mais porque meu amigo tá tudo... É por isso que eu vou gravar de novo. As de temas, eu vou gravar de novo. E também, quando eu gravei as de temas, era uma desanimação pra fazer a live, eu fazia. Não era desanimado eu, mas o jeito que eu falava. Então, hoje em dia, eu tenho mais facilidade. Quando o cara vai começar, o cara fala muito devagar, fala muito desanimado, aí... Eu acho ruim. Eu não assistiria... Não consigo assistir a minha live. Até fiz um... Eu fiz um... Uma experiência. As lives de hoje, que eu gravo hoje, eu assisto tranquilo. Eu acho legal, é mais rápido, porque eu sou muito... Muito aperreado. Eu não consigo assistir um negócio devagar. Quando o cara começa a falar devagar, eu já me incomodo. Então, quando eu assisto um vídeo meu lá, antigão, eu não sou daquele jeito. Eu não falo daquele jeito. Aí, meu amigo, eu vou assistir, dá sono, duas horas de live. Eita, meu Deus do céu. Então, eu prefiro as que eu faço hoje. Eu faço menores, mais dinâmicas. As de a semana revalida foram perfeitas. Eu assisto tudo. Ainda tem coisa que eu cortaria, porque eu... Algumas partes, assim, eu demorava muito para responder alguma coisa. Mas eu achei muito legal as da semana revalida tão boas, assim. Ainda tão boas para quem vai assistir. As da semana revalidas tão excelentes. Não tão boas, não tão excelentes. Eu sou... Eu sou suspeito porque eu não gosto... Cara, eu acho que todo mundo é assim, né? Não gosta de se ver falar. Gosta de ver outra pessoa. Eu mesmo estou conversando contigo aqui. Eu nem olho para o meu rosto, é só para o teu, assim, aqui na tela do meu celular. Porque dá uma certa vergonha, você fica com um pouco de medo, de receio, de falar alguma coisa. Mas é tudo costume. É um negócio que eu aprendi que isso é tudo costume. Quando você vai fazendo, é porque eu já fiz demais, olha. Olha quantas lives. Já estou mais de um ano, mais ou bem mais, quase dois anos fazendo isso, né? Então, é... Quando eu via lá, quando eu via lá, sempre aparecia lá a Rafael Medicina falando sobre determinado tema lá no Instagram. E nesse tempo eu não te seguia ainda, mas eu já via tuas publicações. Nossa, muito tempo. Nisso eu ainda estava morando na Bolívia. É muito tempo. E aquele negócio, né? Eu sou altamente aperreado. É um negócio, uma característica que é, até ajudou, né? Porque já imaginou se eu dissesse assim, ah, não, só vou deixar para gravar quando eu terminar o Revalida, que eu já tiver a... Porque muita gente, quando vê, né? Eu acho que não é a maioria, mas muitas pessoas quando vêem, dizem assim, ah, xiii, quem é esse menininho aí para estar fazendo essa live? E perde, né? Porque uma coisa que a gente não entende é que todo mundo está no mesmo nível. Simplesmente uns têm mais iniciativa de fazer alguma coisa, outros não têm. Mas todo mundo está no mesmo nível, é tranquilo, não tem. Alguma coisa vai ajudar, né? Tem uma frase da Bíblia, tem uma frase da Bíblia que eu acho muito legal, né? Para aqueles que não são religiosos, a Bíblia, às vezes, tem umas frases que são bem legais para a pessoa, como coisa de vida mesmo, assim, observe tudo e retenha o que é bom. Isso aí é uma frase muito inteligente, né? O cara observar todas as coisas e reter só o que é bom de todas as coisas. Às vezes o cara diz assim, ah, isso aí eu não vou olhar porque eu não tenho nada para aprender com isso. Mas não, sempre você tem algo a aprender de todas as coisas, né? E a Bíblia já, as pessoas, né? O discípulo de Jesus, sei lá, já falavam sobre essas coisas. Acho muito interessante. Mas, continuando aqui com as nossas perguntas capciosas, falando da discursiva, quando você chegou na discursiva ali, você teve dificuldade, você disse que terminou rápido, mas as questões que você viu ali, você já esperava por elas ou não? Ou foi algo diferente do que você esperava? Assim, a segunda questão, eu acho que era uma questão que ninguém esperava falar sobre o Pocos em si. E, quando eu fui responder ela, eu tentei usar o máximo o pouco conhecimento que eu tenho sobre isso, de ultrassom. E, já nas outras, eu achei mais tranquila. A pergunta também que fala de geriatria, a letra A, que fala sobre síndromes geriátricas, foi uma pergunta bem de decoreba também. Eu tive um pouco de dificuldade nela, mas, no demais, era tudo, foi tudo como esperado. Não foi nada além do que eu não esperava. Aí você vê, né? As lives me ajudaram demais. A mim mesmo, eu fico imaginando, se ajudaram os outros, imagina a mim, ajudou demais. Porque você se é obrigado a responder as questões para poder ajudar outras pessoas, ou quem não tem, como você falou, é difícil de encontrar. Então, muita gente também me mandava perguntas, e o cara dizia, olha, tem essa prova aqui, resolve aí. Então, me mandava a prova, isso ajudava, assim. Muito material, muita gente me mandou. Até algumas perguntas que a gente, durante a live, a gente tinha dúvida. Porque quem está assistindo aqui, não pense que, ah, o Rafael tem um conhecimento sobre tudo, ele ia... Não, às vezes chegava ali a questão, e a gente discutia na hora, meu amigo. Ali, ó, galera, eu respondo isso daqui, eu acho por causa disso, 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 disso. O que é que vocês acham? E o cara ia lá e comentava, Rafael, ó, eu acho que isso aí que você respondeu, não é bem assim, desse jeito, assim, é melhor. E o cara tem ao vivo uma resolução, um debate ali com diferentes profissionais. 300 pessoas ali debatendo uma questão. Isso aí, meu amigo, você não vai... Eu vi isso, eu vi essas lives como um super grupo de estudos. Todo mundo ali está se ajudando. Claro, sempre tem aquela exceção de alguém que chega para criticar, mas é quase que irrelevante. A maioria ali está para te ajudar, para poder te ajudar a chegar à resposta correta. Isso é muito bom. Eu vi, eu gostei bastante, não só das tuas lives, mas também das pessoas que acompanham as tuas lives. É. Os personagens das lives, né? É, os personagens. E assim, eu mesmo, eu não sou muito de comentar, eu não sou muito de escrever em grupo, mas eu sempre estou lendo, sempre estou acompanhando o que cada um fala, sempre estou ali no meio. O meu irmão, falando um pouquinho desse negócio que você falou, eu lembrei da coisa. Meu irmão, ele faz medicina também, mas não tem nada a ver com medicina. Ele faz parte do grupo da família, né? Eu até saí do grupo da família por causa desse... Assim, para não encher minha cabeça, eu estava preparado para a Revalida e estava estudando já faz muito tempo até sair do grupo da família, que é muita confusão. Mas o meu irmão, ele sempre fez uma coisa. Meu irmão, ele não comenta nada no grupo da família. Desde quando eu era do grupo da família até hoje, ele não comenta nada, 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 nada. E teve um dia que ele comentou. Aí o povo disse, oxi, chega, se assustou. Mas tem gente que é assim mesmo. O cara está ali no grupo e o cara não sabe. O cara pensa, ah, fulano não lê nada, não. O Bruno não lê nada, não. O Bruno está aqui e não lê nada. Mas não, o cara lê tudo, só não comenta. Ele está ali. Só não comenta. Só não comenta. Eu sou desse jeito, eu sou com o teu irmão. No próprio grupo da família eu também não falo nada. Fica só lendo, né? Pergunta especificamente para mim, aí eu vou lá e respondo. São as polêmicas, são as polêmicas, o cara vai se meter. São as polêmicas. Esse ano está cheio de polêmicas. Oxi, menino, briga demais. E isso que acontece nos grupos de WhatsApp. Esse é que é o problema do grupo de WhatsApp. Porque os caras parecem que têm um desejo de tudo debater. Qualquer coisa. Recentemente colocaram uma... Eu respeito a religião e a opinião de todas as pessoas que eu acho que ninguém é dono da verdade. E às vezes no grupo, sei lá, alguém manda alguma coisa cristã, outro cara manda uma coisa muçulmana, o outro coloca uma coisa, sei lá, da religião dele, da crença dele. E muitas pessoas, elas são muito intolerantes. Aí o cara vai lá e comenta embaixo, isso aqui é um grupo de ciência, não fico falando besteira. Nada a ver, né? O cara fica discutindo por besteira. Isso foi basicamente o que me fez sair de todos os grupos de WhatsApp. Eu só fiquei no Telegram. E hoje eu só estou em dois grupos. O grupo do... E os dois grupos são seus. Só esses dois que eu estou hoje. Justamente por essas brigas, por essa polarização. É briga demais. Mas eu sou obrigado a estar nos grupos. Porque eu fico levando gente para os grupos, levando aqui para dizer o que é melhor. Vamos lá. Também todo... Agora, por exemplo, eu mandei mensagem para todas as pessoas de todos os grupos que eu tenho no WhatsApp. Diga aí, mano. Que trabalho dá, poxa. Imagina. Para perguntar como foi a prova, se ele gostou da prova, tal. Por quê? Para eu saber a opinião das pessoas. É muito rico, meu amigo. Essa conversa que a gente está tendo aqui, menino, isso aqui é rico demais. Diga aí, eu tenho uma amostra das pessoas que fizeram a prova. Eu posso perguntar para elas e a partir disso daí tirar conclusões, um estudo científico da prova do Revaled. Meu amigo, isso é muito importante, velho. Para o cara aprender. Muito rico. É muito rico isso que você está fazendo. É, eu vou entrevistar. Quantas pessoas eu puder entrevistar sobre a prova do Revaled eu vou fazer. E todos os anos para a gente poder. Aí, veja, quem é que vai ter essa informação, meu amigo? Aqui, ao vivo, de cada uma das pessoas. Aí o cara vai poder... Ah, se eu não tenho um curso, eu quero melhorar o meu curso. já vou na ideia, já vou ver a necessidade das pessoas. Isso aí é muito importante. É uma base de dados que você está construindo sem igual. E que eu acho difícil alguém chegar perto. Lógico, tem que ter... Você não pode ser uma bolha, o cara não pode ficar dentro de uma bolha. Tem que ir em cima da necessidade das pessoas, o que as pessoas precisam. É por isso que eu acho que os cursos se afastaram tanto da realidade do Revalida. Porque o cara está ali fazendo para o seu curso de residência, todo ninguém está nem aí, está tranquilo, todo mundo compra, o cara compra, caro, o cara vai lá e compra e o cara faz um curso, ele vem um curso para o Revalida, mas na verdade é um curso de residência. Aquele curso que ele vendeu é um curso de residência. Você pode ver, eu desafio aí vocês a observar, os cursos são de residência, não são para o Revalida. São para o Revalida. Então é por isso que fez tanto sucesso as lives. Porque, olha, diga aí, você conhece alguma live específica, antes da prova, porque depois da prova é muito bom. Depois da prova, meu amigo, que tem de live, que tem de live, é bom demais. Agora, live de discursivas, antes da prova. Tem não, ninguém faz não. Se tiver, se tiver, parabéns. Eu parabenizo, porque ajuda demais as pessoas, meu amigo. Eu acho que tem, eu acho que deve ter. Se não me engano, JJ Mentoria faz algumas lives de discursivas e eu parabenizo porque é difícil. Eu sei que eu faço, eu sei que é difícil, eu parabenizo porque é complicado, meu amigo, é muito difícil. Imagina, eu tenho quatro filhas e o cara fica, porque não é só o tempo da live, não é só o tempo da live. Eu fiz aquelas questões no dia, meu amigo, ou num dia antes, ou num dia. Acabei, peguei a prova a primeira vez na vida, fiz as questões e já vou fazer a live com a galera. Então é difícil, é difícil. Mas... muito tempo gasto, mas que ajuda bastante. Demais, demais. E eu? Mas o próximo também e eu sou um exemplo disso. E eu gosto, pior que eu gosto, eu estou sentindo saudade. Muita gente está sentindo saudade que me manda mensagem, manda mensagem no grupo, mas eu também estou sentindo saudade de fazer as lives. É verdade, é um negócio que eu estou de férias aqui, eu não sei nem o que fazer. Já faz tanto tempo que eu estudo que eu não sei o que fazer. Às vezes eu começo a assistir televisão aqui, YouTube, aí eu fico... Aí depois eu vou mandar mensagem para o povo no Telegram. Aí eu... Não, descansa a mão um pouquinho. Aí começa a fazer... Aí depois eu vou fazer algum... Sei lá, criar alguma coisa de questionário. Viaja, amigo. A droga está consumindo aqui o cérebro. Esse negócio de estudo. Acostumei já. Agora é para a vida toda. Agora, terminando aqui, a conversa foi muito boa. Foi uma das melhores conversas que eu tive. Sinceramente, legal demais a conversa que eu tive. Muito boa mesmo, sim. ajudou muito e eu tive muitos insights aqui conversando com você e eu agradeço muito por essa conversa. E eu queria te fazer duas perguntas agora para a gente terminar. Eu sei que em muitas coisas a gente não aprofundou, tal, mas eu acho que foi muito válido, porque eu já aprofundei muitas coisas em outros temas e eu estou buscando agora coisas diferentes para conversar e essa conversa foi muito legal. E aí eu queria te perguntar duas coisas que eu sempre pergunto para todo mundo para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, nossa live. Mas antes de perguntar essas duas últimas coisas, eu queria te perguntar qual é a sua expectativa para a prova prática antes de perguntar as finais. Bom, para a prova prática eu estou bastante preocupado, até porque eu não tenho tanta prática clínica, mas eu estou, eu imagino que ela vai, assim como foi a primeira fase, ela vai abordar só o básico do dia a dia de um clínico geral. Eu não estou esperando algo além do que um clínico geral sabe, ou melhor, que tem que saber, né? É lógico, é que sabe, é verdade, tem que saber, né? Nem todo mundo sabe, isso é a diferença. Nem todo mundo sabe, tem que saber. Então, duas últimas perguntas. Rápido? Não, rápido não, você pode ser, na verdade, objetivo, uma resposta objetiva, pode ser até que a gente já falou sobre isso, mas eu queria uma resposta objetiva, para que as pessoas tenham clareza da sua resposta. Não precisa ser rápido, pode ser objetiva somente. Qual foi a importância das lives, de todas elas que a gente fez, para a sua aprovação no Revalida? Caramba, é, vou procurar alguma coisa objetiva aqui, porque é algo bem complexo, se dá para falar bastante. Mas a importância foi, sem dúvida nenhuma, aumentar a minha prática com casos clínicos, com perguntas usadas aqui no Brasil, né? Nas provas aqui no Brasil. E a última pergunta de todas, e uma das mais importantes, porque você sabe que durante as lives, a gente seguiu um método. A maioria das pessoas, quando o cara vê um bolo pronto, né? Ali está o bolo, lá de chocolate, coisa mais linda do mundo, o cara acha que é só colocar os ingredientes ali, misturar, e vai sair aquele bolo, e não é assim. Essa não é a verdade. Até para fazer um bolo, existe uma sequência lógica que você tem que fazer para colocar os ingredientes, um que você bate de um jeito, outro que você bate de outro, e nós seguimos uma metodologia muito específica para a construção de lives, até o curso que eu fiz, é muito legal porque você não fez o curso, e mesmo assim, você aproveitou todo o material gratuito, e deu certo. Diga aí, isso aí é fenomenal, é um tapa na cara da sociedade. Se o cara quiser, se o cara pegar o material, o cara passa, tranquilo, vai lá. Cada um na sua necessidade, né? Então, o que você diria? Você indicaria um método que nós temos utilizado nas nossas lives para outras pessoas, ou então você acha que existe um método melhor do que esse que a gente utilizou? A sua opinião sincera. Para mim, sinceramente, esse método mudou a minha forma de estudar. Eu indicaria para qualquer pessoa, para todos os meus amigos, inclusive já indiquei, sempre divulguei suas lives em grupos mais fechados que eu tenho na faculdade. E eu indico para todo mundo esse método que você usa. Ajuda bastante. Então, eu quero só lhe agradecer, Bruno, por ter participado aqui. Foi muito boa a conversa. Do jeito que eu falei, foi muito boa mesmo. E nos encontramos no grupo da prova prática com outras lá. E aí sim, a gente vai ter uma troca maior na prova prática, porque é necessário, né? Essa troca. é esse maior contato, né? Então, muito obrigado para você. Muito obrigado. Tchauzinho para você, Bruno. Tchauzinho para vocês também que estão assistindo aqui essa live. E eu espero que tenha ajudado vocês e que, do mesmo jeito que eu... Assim, foi muito bom para mim e eu espero que tenha sido bom para vocês. Tchauzinho para todos. Até o próximo Podcast Revalida. Tchau. Tchau. Tchau.